É o problema do Juba morar na casa da mãe dele. Na casa dela eu não moro. A senhora sabe por quê, tia? Não, por besteira. Só porque prometeu a seu pai que nunca moraria sob o mesmo teto que o Ramalho, não é? Olha aqui, promessa pra defunto durar sete dias. Depois, ó, tá liberado. Alzira, Alzira, calma. Presta atenção, Alzira, não faz o menor sentido você expulsar o seu sobrinho, o Juba, dessa casa porque a minha avó não aceita o nosso namoro e isso não faz sentido. Faz sentido, faz sentido, sim, senhora. Eu não quero que Bárbara de Sá Freitas fique com raiva de mim. Não, peraí, não carece de briga, tá? Eu vou pra uma pensão, pronto. Vai pra uma pensão? Não, você não vai fazer isso. Como é que é? Você vai pra onde, primo? Sua mãe quer o Juba fora daqui, Emílio. Não, o que eu não quero é confusão com a família da Cecília. Bom, dona Alzira, se o Juba sair daqui, então eu também saio. Você não vai falar pra ela que fui eu que roubei essas chaves, hein? Por favor. Como é que você teve coragem de fazer uma coisa dessa, Betinha? Nicolau, a mamãe só levou uma bronca do chefe dela. Isso acontece todo dia. Pô, eu podia ter me ferrado muito mais se eu não conseguisse roubar essas chaves pra falsificar a pauta. Você sabia disso? Como é que você é egoísta, hein, Betinha? A mamãe lá na sala chorando e você aqui tentando achar justificativa no erro que não tem desculpa. É, e vai adiantar alguma coisa você falar pra ela que fui eu que roubei? Vai! Você só vai aumentar o sofrimento dela, é isso que você quer? Aumentar ainda mais o sofrimento da mamãe, hein? Pode deixar. Pode deixar que eu mesma vou lá na sala falar com ela, tá? Me dá isso aqui. Vai ficar tudo bem. Você vai ver. Ô mãe, fica assim não, dona Wanda? O Nicolau me falou das chaves. Meu chefe me deu a maior bronca como se eu fosse uma criança. Foi horrível, filha. Ô, calma, mãezinha, vai. Já passou, né? Trabalho há tantos anos naquela universidade. Nunca, nunca eu fui repreendida em minha vida. Sempre fiz meu serviço direito, com responsabilidade. Mas eu não sei, filha, onde é que foi parar aquele maldito molho de chaves. Ah, mãe, isso acontece, né? Poxa, quem é que nunca perdeu nada, hein? Ô, mamãe, você se lembra a hora que o Gerardo saiu daqui? Foi um tempinho depois do almoço. Eles foram devagar? Não, eles foram lá na... Não, eles foram pra ração dos cavalos. É, mas pelo tempo dava pra ir e voltar umas três vezes. Garanto que eles estão ia farreando por aí. Vem cá, e o Tiniá não vai aparecer por aqui, não? Quem muito quer saber, me cheiria o que quer fazer, viu? Vocês estão rindo do quê? Come logo, senão a comida esfria. Já vi que hoje tá todo mundo de mau humor. Até o delegado Maurino quis vir comigo pra filar a boia. Mas é sério demais. Tá doente? Aí tá nervoso com umas histórias aí. Aí já viu, né? Fica nervoso, ataca logo a alergia. Ele falou que ia tomar um remedinho e ia dormir. Você tinha um segredo Que não quis me dizer Pô, já que os três estão contra mim, fazer o quê, né? Eu não quero uma debandada na minha casa, viu? É, mas é isso mesmo que vai acontecer se você colocar o Gilba pra fora daqui. Sai ele, saio eu e a Cecília nunca mais pisa aqui. Já sei, já sei. Eu só não quero que a sua avó fique aborrecida comigo, tá? Não se preocupe com a minha avó, Zira. Ai... Vou pra minha banheira. Esse estresse todo tensionou a minha cutis. Ô, tia Zona. Muito obrigado, viu? Agradeço a seu primo. Olha, é impressionante, viu? Tudo sempre é culpa da minha avó. Sempre. Sempre a dona Bárbara. Cecília. Dona Bárbara é uma mulher fantástica. Mas ela é conservadora. Mas vamos combinar? Posso falar a verdade? Ela tem os motivos dela pra não gostar do Gilba, né? Pode parar, tá? O Gilba não tem culpa nem da morte dos meus pais e nem da morte do meu tio, Emílio. Você sabe muito bem disso. Ah, Cecília, eu sei. Mas pensa na sua avó. Mas também, ó. Vamos ter paciência. O Gilba já tá aqui. Você vai ficar aqui. Fica na boa. Depois minha mãe se acerta contigo. Ela vai se acalmar. Você conhece ela. Ô, primo. Eu não tenho nem como agradecer, viu? Achei que você não ia ficar do meu lado, não. Nós somos amigos, não somos? E não vai ficar preocupado com a minha mãe, hein? Ela é assim mesmo. Faz as coisas sem pensar. Você sabe como é. Eu também, ó. Já fiz coisas sem pensar. Me arrependi muito depois. Mas, enfim.